Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo a vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser reação análise de dois sons muito brabos Pra quem não tá ligado, hoje vão ter seis vídeos no canal Vou explicar um pouco melhor isso Então deixa o like e se inscreve, porque hoje são seis vídeos Vamos explicar então qual que vai ser a vida Basicamente trouxe reação análise de uma batalha meio dia Tô trazendo agora reação análise de dois sons do álbum do Cesar Daqui uma hora e meia, mais dois sons do álbum do Cesar E depois de uma hora e meia de novo, três sons do álbum do Cesar Fechando sete sons do álbum do Cesar Depois às seis horas, Compilation E depois às oito horas, Rap do Omni-Man dos sete minutos Ou seja, seis fucking vídeos pra vocês Então só já explicando isso pra quem não tava entendendo Agora pro vídeo, que esse é só o segundo vídeo do dia Dois em um E a primeira música que eu vou reagir e analisar do Cesar Eu precisava voltar com a folhinha, que na verdade já saiu faz um tempo Eu não tinha trazido pro canal Porque eu realmente perdi o time Eu falei, ah, não vou trazer não Só que aí como veio o álbum dele, eu falei, ah, trazer junto com o álbum Então vamos pro primeiro som Que eu precisava voltar com a folhinha Depois em seguida A gente traz o... Cadê? Dai a Cesar o que é de Cesar Vamo que vamo Sem mar de longas 3, 2, 1 É Antes de ir pra próxima fase Eu precisava voltar aqui Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Eu precisava voltar com a folhinha A minha vida naquela folhinha Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Eu precisava voltar Eu era só mais um pivete Rodando o mundo igual qualquer pivete Em cima de uma bike Me sentindo no mornete Sem grana, sem fama Sem plateia, sem snap Com aquele bonezinho Que hoje é fama na internet Que era o que meu pai usava Pra catar garrafa pet E eu usei pra dar um rolê Ali pela praça dos 10 Que me arrisquei numa batalha Que tinha uns 3 moleques E eu amassei meus oponentes Igualzinhas garrafa pet Foi ali que tudo começou Foi ali que meu mundo girou Eu nem sabia o que era rap Eu tava ali perdido Mas algo me dizia Que aquilo tinha algo a ver comigo Quem nunca teve medo De largar tudo e partir No meio do oceano Ver o barco naufragar O risco do fracasso É o preço que eu escolhi Pois o preço de nunca ir Eu não podia suportar Alguns pesadelos ficam Quando meus olhos se abrem Por isso eu nunca deixo Que os meus sonhos se calem Folhas em cima da laje Escrevendo o enredo Sem essa de cedo ou tarde Era tarde pra ter medo Fui com a mochila nas costas Sem saber o quanto custa A fé foi minha aposta E toda aposta Às vezes frustra A direção oposta Até hoje me assusta Até que eu queria uma resposta E minha resposta foi a busca Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Precisava voltar com a folhinha A minha vida naquela folhinha Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Precisava voltar Estou muito focado A minha vida naquela folhinha Eu sou um menino lá Eu sou o sol veio pra iluminar Deus fez o meu ponto final Você é somente uma virgula Pois o sonho no carretel Descarreguei tudo que eu tinha Nunca vai tocar o céu Quem tiver medo de dali Então voei Mas quantas vezes me fica a ida E foi na queda que enxerguei O vento pode ser amigo Ainda carrego aquela ideia Que deixei nas batidas Não há nada mais motivador Do que não ter saída Se ir do mundo Quando progando É o verso que me fez poeta Lembrei disso em Paris E quase me senti profeta Acredita, segue a meta Permita que a fé consuma Escutei minhas referências Eu trabalho pra virar uma Virou Não era só mais um pedaço de papel Eu precisava voltar com a folhinha A minha vida naquela folhinha Eu juro que ainda vou tocar o céu Não era só mais um pedaço de papel Eu precisava voltar com a folhinha Caralho, velho Que lindo eu gosto de fazer tudo bem, velho Será que é as folhinhas mesmo? Não, acho que não deve ser as folhinhas Tá muito suja essas folhinhas Não é possível Não, nem as folhinhas dele Nem folhinhas O que é isso? Medalha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito foda Demorei pra escutar esse som Ele saiu em setembro Já estamos aí Ele saiu em setembro? Não, em setembro O que? Deveia dar errado Saiu em julho Mais de um mês já Que saiu esse som Eu realmente não trouxe pra uma questão De ter me perdido no dia que saiu Acabei me trazendo Já saiu faz um tempo Não tinha escutado ainda Eu juro por Deus Muita gente me fala Depois eu escuto um dia Fiquei enrolando Enrolando E aí veio o álbum Então tô trazendo aqui Cara, bem interessante Eu vou falar mais depois Que eu assisti o outro aqui Mas diante de um monte Eu digo uma coisa Esse som é muito legal Porque causou em mim A mesma reflexão Isso aí só quem é MC vai entender Só quem é MC que rimou em batalha Eu sei que isso Não é um som apenas pra isso Ele reflete muitas coisas Da vida pessoal mesmo E de coisas no âmbito geral da vida Mas quem é MC Batalha No meu caso E de muita gente aí Esse som pega Ele faz muita reflexão Aquele lance do começo Que nem ele diz Ah, eu lembro até hoje Como eu comecei Eu também lembro até hoje Como eu comecei Todos os MCs lembram Cada um tem uma trajetória Cada um tem um porquê Tá ligado E o Cesar Ele conseguiu fazer uma coisa Que é basicamente Se imortalizar no bagulho Tá ligado Um cara que não era nada Virou hoje uma referência Por isso que eu digo Gente Todos podem chegar Onde o Cesar chegou E não só o Cesar Como muitos outros Porque o Cesar já esteve Na posição que você está agora Que é de olhar A referência e falar Caralho O cara é muito foda Ele fez por merecer E se tornou um cara Muito foda também Então é genial isso Depois eu falo mais Porque senão Eu vou embora Vamos ver o segundo Vamos ver o segundo Que é Ai a Cesar O que é de Cesar Agora já é do álbum Na verdade A da folhinha também é do álbum Mas agora já é Lançamento de ontem 3, 2, 1 5 minutos Só hein Continuação É Continuação Gosto quando o álbum Segue uma historinha Gosto disso Que isso Um satélite Eita porra Agora vós Ricos Chorai e pranteai Por vossas misérias Que sobre vós Hão de vir As vossas riquezas Estão apodrecidas E as vossas vestes Estão comidas de traça O vosso ouro E a vossa prata Se emperrujaram E a sua ferrugem Dará testemunho Contra vós E comerá Como fogo A vossa carne Pois Acumulaste tesouro Para os últimos dias E o salário Dos trabalhadores Que ceifaram As vossas terras E que por vós Foi diminuído O clama E os clamores Dos trabalhadores Entraram nos ouvidos O Senhor dos exércitos Vocês viveram luxuosamente Na terra Desfrutando prazeres E fartaram-se De comida Em dia de abate Vocês têm condenado E matado o justo Sem que ele ofereça Resistência Mas bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Pois eles serão saciados Erga vós Julgue com justiça Defenda o direito Dos pobres E dos necessitados Mas lembre-se Dai a César O que é de César E dai a Deus O que é de Deus Amém Passando pelo vale Das fombas da morte A lama da morte A ideia vai Mano não importa Quanto tempo passe Minhaização se paga Então não se carime Diz quanto vale A causa do pobre O sistema tá brincando De pegar a varesta O dedo que tem a missão De um tirado do jogo É o mesmo Que eu nunca tremei Quando a cor é preta É a varesta preta É topado Cuuu Tomado o cu O que é de César O que é isso, cara? Mano Mas tu, mano? Entrando o olho do pobre, não arde a menos que um dia ela pingue você Essa polaridade funciona de gay, ninguém tá disposto a largar o osso Enquanto se discute o lado menos pudre, o pobre continua no fundo do poço Meu Deus Meu papo também citava, e adivinha, fazia merda, ainda busco ser sal e luz Sei exatamente minha missão na terra, a bancada evangélica não é Jesus Então trai a senso, que é de César Véi, que porra é essa, mano? Eu tô em choque, véi Que que é isso, véi? Mano, eu tô muito de choque, véi Quando alguém te pergunta assim, ó, o que que é rap? Você mostra esse som, véi Tá ligado? Acho que é melhor descrição, mano Quando o cara fala assim, ó O que tem bom hoje em dia aí? Um rap bom, é? Fala um cara aí, que eu achei brabo Você fala, conhece o César? Ah, eu vou falar, eu conheço Já viu esse som aqui, ó? Vê esse som aqui, ó Você vê esse som aqui, ó E depois desse som a gente conversa Irmão Que isso, véi? Mano, eu tô em choque, véi Porque tipo assim A gente vê muito hoje As coisas assim, caminhando pro outro lado Do cenário musical E ele consegue manter uma musicalidade alta Com uma letra que me remete muito aos rappers mais antigos Por que 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 acontece? Existe, ainda tem gente, né? Querendo ou não Que faz Claro, isso é um beat de trap ainda, né? Se eu não estiver enganado Então tipo assim, ele fez uma Uma estruturação, uma letra que as pessoas Olham muito pro boom map das antigas Num beat de trap Que eu acho que isso é progresso, tá ligado? O beat de trap eu acho que ele Proporciona mais Mais possibilidades Com letra e flow, enfim E a musicalidade por si só Mas a letra que ele botou aqui, cara Nossa, mano Me lembra muito umas letras das antigas Assim, tá ligado? E não querendo pagar de boomer não, mano Porque eu não sou esse tipo de cara Mas Véi Deu um baile em muita gente, hein? Puta que Nossa, mano Primeiro que tava aquela Citação no começo Do nada já quebra pra música, mano Aquela quebra foi genial, mano Ela não teve aquela Aquela transição Tipo Que você consegue perceber, sabe? Tá calmo Aí vai vindo devagar Não, tava calmo Do nada Aí ele chega Nossa Assim, gostei do som da folhinha Mas esse som Pra mim Debulhou da folhinha Eu sei que não é um comparativo Cada som é um som Mas eu vejo muito Uma coisa exponencial Tá ligado? Mano Eu juro por Deus Que se os próximos sons Que vierem aí Superarem esse Eu vou ficar realmente em choque Eu realmente não consigo imaginar Como é que pode se superar Pode chegar no mesmo nível Mas um som desse Assim Nessa qualidade Que foi Mas como não pode se superar? Na verdade pode, né? Vamos ser Também básicos aqui, né? Mas, cara Genial Falar rapidamente da folhinha Porque, né? Já tem um tempo E focar mais nesse O som da folhinha Eu achei muito foda Porque fez muita analogia Com a vida real Muitas analogias Com fatos Que acontecem, né? E ele retrata Basicamente a trajetória De um MC De batalha Só que a MC de batalha Sabe o que eu tô falando Nossa trajetória Não é fácil Ele conseguiu escalonar ela Ele conseguiu chegar Num ponto onde, assim É o ápice, né? O Cesar Teve o começo Meio E fim Entre aspas De um MC de batalha Hoje ele faz os sons dele Ele não batalha mais Por isso que eu falo fim Claro que ele pode voltar A rimar um dia Não sei Eu praticamente Se eu fosse ele Não voltaria No máximo Fazer uma participação especial Em alguns eventos Só Mas voltar e batalhar não Porque eu acho que Ele já fez o que ele tinha que fazer Tá ligado? Acho que a gente tem que saber O momento de parar O momento que A gente tem que tomar outros rumos E eu acho que Poderia tirar um pouco Do impacto Que é o Cesar Se ele voltasse a rimar Hoje, sabe? As coisas estão muito diferentes É muito tempo Que ele não rima Eu acho que Mudaria muito o impacto Sabe? Que nem eu disse Acho que ele tem que fazer Participação especial Em alguns eventos Tipo edição de trio da aldeia Mas edições assim, sabe? Mar de monstro ali Mas voltar a batalhar Não vejo sentido Acho que ninguém Vê sentido na real nisso Pelo menos pro Cesar Nem ele vê sentido nisso, né? Então ele contou A trajetória do MC ali Fazendo analogias com a vida real E novamente A trajetória de um MC de batalha Só um MC de batalha sabe É, mas eu assisto batalha Não, você não sabe Você pode acompanhar Vê um pouquinho Mas você não sabe O que é a trajetória de um MC de batalha Só um MC de batalha Sabe a sua trajetória Tá ligado? Isso é uma coisa que é um fato Como é que faz pra eu saber então? Vira um MC de batalha Enfim Muito foda A sonda folhinha Demorei pra trazer Mas tá aí Fala agora do Essa obra de arte aqui Que o vídeo vai ficar muito longo Se eu ficar enrolando Daia Cesar O que é de Cesar Genial Não desperdiçou uma linha Eu realmente fiquei em choque Quem me conhece Sabe que eu não esboço Muita reação dos meus vídeos Que meus vídeos São muito mais análise Do que reação Geralmente O cara entra no meu vídeo Falando Ah, esse cabeludo aí Deve ser mais engraçado, né? Aí entra no vídeo Ficou assim, ó Por quê? Porque meu foco É falar sobre a música Sobre as batalhas Enfim Meu foco não é ficar aqui Forçando nada não Tá ligado? Eu não sou esse tipo de pessoa Que fica forçando reação Então tudo que vocês viram aqui Realmente foi o que eu senti, mano Quis botar pra fora E é raro Quem me acompanha Sabe que é raro Eu esboçar uma reação Que nem eu esbocei aqui hoje Esse som dele Tá genial Os artistas Que eu mais gosto Atualmente São Rapadura e Amir Os dois Porém o Cesar Com essa música Subiu no meu conceito, mano Porque assim Eu sou bem honesto Eu gosto muito do Cesar Nas batalhas Mas os sons do Cesar Tirando aquele primeiro som dele lá Que ele fez do Que é aquele beat lá Esqueci o nome do som agora Mas aquele som eu escutava direto É que eu não guardo o nome do som mesmo Mas tirando aquele som Os sons do Cesar São sons fodas Mas que eu particularmente Não gostava tanto Pelo estilo que eu curto musical Agora E esse da Folhinha também É um som muito Muito foda Mas que não é um tipo de som Que por exemplo Eu vou escutar de novo Assim várias vezes É um som reflexivo Que você escutou uma outra vez Fala Mano, da hora Agora esse Dai a Cesar O que é de Cesar, irmão Eu já vou Mano, já aguardei já Eu vou escutar essa porra Toda hora, mano Do caralho Várias referências históricas Referências atuais Achei muito legal Ele citar o Babu Porque é uma referência atual E também citou Referências antigas Então assim Ele fez várias Nossa, cara Genial, mano Genial, mano Todo o cenário A questão dos figurantes ali Aquela coisa Remeteram muito Aos conceitos africanos Tá ligado Genial, mano O clipe Tudo, mano Tudo foi espetacular A atuação daquele menininho Tanto no clipe da Folinha Quanto nesse Cara, foda Imagino que esse álbum Siga uma cronologia Acho que os próximos sons Vão ser continuações Talvez Ou não Não sei Mas esses dois aqui Já foram um tapa na cara De muita gente E por enquanto Dos dois O meu favorito É Dai a Cesar O que é de Cesar Tô muito na expectativa Pra ver o que os outros Vão superar Mas que eu disse, gente Esse é só o segundo vídeo do dia Primeira parte do álbum Do Cesar Que eu estou trazendo aqui no canal Eu vou trazer mais dois Daqui uma hora e meia Vocês estão vendo esse vídeo agora Às duas horas Mais dois Às três e meia E depois os outros Três restantes Por volta das cinco horas Depois disso Seis horas Compilation de batalha E oito horas Sete minutos Demorou? Sete minutos é um canal Pra quem não sabe Porque às vezes o pessoal Não conhece Enfim É genial Genial Esse som Não tenho o que dizer Dos sons Na real Os dois sons São geniais Mas esse Dai a Cesar O que é de Cesar Realmente me impressionou Que nem eu disse Eu não sou o tipo de pessoa Que força a reação Então tudo que vocês viram aqui Foi Mano Fiquei em choque Vou escutar em off Fiquei muito esse som Nesse momento Se eu visse o Cesar Eu agradeceria ele Ele falou Mano Obrigado por existir E novamente Fica a reflexão O Cesar Era uma pessoa Como qualquer outra Ele mesmo Fala isso no som Era um cara Que nem rap direito Escutava Nem manjava Tanto de nada Foi se tornando Um monstro Começou com as batalhas Com um MC qualquer Já devia ter suas letras Ali que ele ia fazendo Em paralelo Foi crescendo 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 Chegou no nacional De 2016 Perdeu Continuou se esforçando Continuou fazendo história Nacional de 2017 Saiu campeão Como até hoje Visto o melhor nacional Da história Creio que o de 2022 Vai ser o melhor nacional Da história Mas Nenhum bateu de frente Com o do Cesar Até hoje O dele foi o melhor Até hoje Depois disso Veio com os sons Uma pegada muito forte Se destacou nos sons E agora Tá aí onde tá Fazendo feat com Djonga e MC Da que inclusive Estão desse álbum E eu vou trazer ainda hoje Então assim Cara Cesar Cesar Imortalizou o nome dele Cesar Todo mundo vai lembrar Ninguém nunca mais vai esquecer Daqui a anos Todo mundo Cesar Saca Enfim Genial Genial Que nem eu disse Essa é a sua primeira parte Se você gostou do vídeo Da análise Dessa conversa Que nós trocamos aqui Fica atento Que eu vou trazer As outras partes Ainda hoje Eu já disse Então Fica atento Deixa o like Se inscreve E é isso gente Não tem muito mais o que falar Segundo vídeo do dia Primeira parte do álbum Vamos que vamos Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram BruduaWeb Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis E é nóis Tchau E é nóis